Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Braia Saedo, é isso mesmo, o nome do canal aí, meu nome, então vamos que vamos família, aqui mais um Jeep Compass, chegou aqui pra gente, esse daqui veio lá de Tokuruvi da Zona Norte, pessoal o que a gente vai estar fazendo neste carro? A gente vai estar fazendo a substituição das lâmpadas halógenas amarelas pelas lâmpadas ultra LED, pessoal vamos mostrar aqui internamente, aqui todas essas lâmpadas amarelas, a gente vai estar fazendo a substituição por LED, lembrando que ali é uma lâmpada, aqui são duas, aqui atrás mais duas, e lá no porta-malas mais duas lâmpadas, então no total são sete lâmpadas internas, aqui eu vou abrir pra vocês, lâmpadas amarelas, aqui a gente já desmontou os desse porte, já vamos trocar também, agora ele vai ligar a lanterna, pessoal, a placa também já é LED de fábrica, esse daqui aí já veio da concessionária assim Vou mostrar pra vocês, aqui vai estar só o diurno de cima aceso, só o diurno de cima aceso Aqui, pessoal, é como se ele fosse um L em LED, esse daqui já é original da concessionária, todo Jeep Compass ele sai assim Aqui, pessoal, ele tem um outro diurno, que aqui no caso é uma reguinha, só que aqui é uma lâmpada H16 halógena amarela Quando ele engatar D, ele já vai acender, vocês estão percebendo? Já acende halógena amarela, lâmpada H16 Agora ele vai apertar o botão pra acender o milho Aqui é o milho, pessoal, o milho é H11 desse carro, e agora ele vai voltar pro diurno Então é isso aí, a gente vai fazer a substituição dessas quatro lâmpadas, duas do diurno, duas do milho A gente vai colocar H11 no milho, H16 no diurno, ultra LED, tonalidade 6.000 cal A lâmpada é branca, ilumina muito, é 7.800 lumens, opar Isso aí, rapaziada Internamente a gente vai trocar todas as lâmpadas também E o início do filme O início do filme A gente vai estar removendo isso daqui Removendo o traseiro Com todo o cuidado para não perder o desembaçador A gente já explicou pro cliente que tem a possibilidade Mas a gente faz o melhor, o máximo, pra não perder Mas ele já tá ciente que pode haver o risco de perder Então é isso aí, rapaziada A gente vai remover inteiro, vai aplicar G5 e G20 no para-brise O cliente quer lacrar esse carro Ele tinha uma exporteja antes desse e era lacrada também Vamos fazer um trampão aí da hora Pra o cliente ficar satisfeito Lembrando que ele veio de longe Não conhecia a nossa loja Conheceu através do YouTube Vai ficar um tempinho aí com a gente Vai aguardar aí porque não tem condições de ele voltar, né? É muito longe pra ir e voltar daqui a pouco Então vai aguardar aí com a gente Vai acompanhando Pessoal, finalizamos aí o Jeep Compass Graças a Deus aí, mais um sendo entregue para o cliente O cliente ficou bem satisfeito Fizemos a aplicação do InsulFilm A instalação das lâmpadas Ultra LED No farol de milha, no diurno e nas internas Pessoal, vou mostrar pra vocês agora O cliente vai estar engatando AD e tirando do freio de mão Automaticamente já vai acender o diurno Lâmpadas H16 Muito top, ó Você pode perceber, ilumina muito É muito forte Nada comparado ao amarelo Você pode perceber aqui na parede E a mesma coisa aqui Agora as lâmpadas H11 dominam Ele vai acender Fica muito forte também Muito bonito Essa daí é a lâmpada para iluminar mesmo Essa daqui eu vou mostrar pra vocês, ó Essa é muito forte Agora ele vai acender o farol baixo No caso do farol baixo é xenon Ele tem um projetorzinho aqui O xenon ele é Vamos colocar em torno de 8000K Tonalidade muito top Agora ele vai acender o farol alto E é isso aí Iluminação perfeita Show de bola Iluminado muito, muito bem Lembrando Esse carro aqui O farol baixo e o farol alto é junto Na mesma lâmpada Aqui ele vem esse tipo de um diurno também Um LED Que é desenhadinho um L, né Aqui embaixo H11 E aqui o diurno que é H16 Porém automaticamente quando liga o milha O diurno automaticamente já apaga Pessoal, colocamos aqui Um insufirme profissional G20 aqui no para-brisa Tem garantia de 2 anos Ele serve tanto para a proteção dos raios UV Quanto para a proteção aí da bandidagem, né E privacidade Então é um item bem legal Um item de segurança Aqui a película G5 nos laterais E G5 no traseiro Ficou totalmente lacrado Mesma coisa aqui desse lado O cliente está lá dentro A gente não consegue ver ele de forma alguma Pode ter 4, 5 polícias de fardado lá dentro Pode ter mulher lá dentro Que ninguém vai saber quem está lá dentro Isso que é o legal do insufirme Aqui eu vou abrir o porta-mala Aqui foi colocado as lâmpadas LED Lâmpadas T10 Aqui no caso é o utilizador par Lá no teto, família Vou mostrar para vocês São 4 lâmpadas No caso Lâmpada do canto Também T10 Mais a outra lâmpada do canto Também T10 Aqui na parte frontal O cliente deixou desligado Então vamos colocar no meio Para mostrar para vocês E aqui pessoal A gente fez a substituição também Era lâmpadas amarelas Parece a lâmpada tipo de um fusível Uma lâmpada bem difícil de achar Mas a gente tem Olha isso família Olha como ficou forte As lâmpadas do quebra-sol Lâmpadas do teto Quebra-sol novamente Lâmpadas aqui do meu lado Esse daqui é tipo de um touch Quando você dá um clique Ela já apaga Dá um clique Ela acende Não é nada Por botão Mais um clique Que ela apaga Clica Ela acende Família Ficou top A gente fez toda a substituição Das lâmpadas amarelas Por LED Lembrando Essas lâmpadas LED Não faz você perder A garantia do seu veículo Não Apenas tira uma Coloca outra Não precisa fazer Nenhum tipo de adaptação Então fica perfeito Em seu filme também Com maior cuidado O carro fica muito top Muito perfeito 48 horas Sem poder abrir os vidros E ar condicionado É só utilizar Para você Dentro dessas 48 horas Usar o ar no para-brisa Não Certo família Então Vamos que vamos Mais um jipe compa Sendo entregue Para o cliente Ficou bem satisfeito Ele veio lá Da zona norte E é isso aí Vamos que vamos Para você que vinha pelo vídeo Tem 5% de desconto E um endereço e telefone Na descrição do vídeo Qualquer coisinha Só chama a gente no WhatsApp Faça seu orçamento E fiquem com Deus Tamo junto Tchau 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 Tchau.